Boa noite amigos, aqui os falam Matheus Chibusto, canal Cicatom. Em primeiro lugar, faleceu aqui um telespectador do nosso canal, um homem muito inteligente, muito bondoso, doutor Antônio Rodrigues Ucho, eu peço que todos vocês rezem por ele. Eu peço que todos vocês rezem por ele imediatamente, era um homem muito bom, muito inteligente, muito gentil, muito cordial, que fez um grande trabalho na sociedade civil em defesa dos hospitais religiosos e do patrimônio histórico cearense. Isso em regra fez com que essas duas coisas não tivessem em Aracati o triste fim que tiveram no resto do Brasil. Essas coisas no Aracati, em grande parte, se preservaram, em grande parte, pela luta dele. E agora, oremos todos por ele. Requeen, Eterna, Dona, Ex, Dome, Neto, Lux, Perpétua, Lutia, Ex. Bem, era uma pessoa muito virtuosa, a quem eu queria muito bem. Pois é, seguinte, aí o pessoal, o Miorin, ele me pediu para fazer um vídeo sobre o canal Quadrinhos na Sarjeta. Eu fui ver alguns vídeos deles, que são um casal. Eles dois são acadêmicos do que se chama, eles são do sul do Brasil, E eles estudaram lá isso que se chama de teoria literária. Ou apenas teoria para os índios. Teoria literária pós-moderna, né? Teoria literária pós-moderna. Olha, eu não preciso... Tem toda essa confusão, todo esse movimento, né? Aparece Derrida, Júlia Cristeva, Roland Barthes, não sei mais quem. Aí esse povo todo vai para os Estados Unidos, que é onde isso adquire essa forma atual que se chama de teoria nas universidades de Cornell, na Universidade de Colúmbia, de Yale, e de uma universidade que já foi muito importante e que hoje é meio esquecida. A Temple University, né? Eu acho que é em Filadélfia, Pensilvânia, não tenho certeza. E esse pessoal aí, eles são o seguinte. O que me parece é que... Eles são lá daquela mesma turma do judeu ateu, do Kitsun, esse povo todo lá da Minas Sul. Não sei se eles estavam lá na época, mas eu acho que eu sei quem eles eram. E eles têm um problema que é o seguinte, olha. Até muita gente que é desse âmbito, dessa da teoria, que é muito forte no Brasil, no Sul, mais forte no Sul do que no resto, admite o seguinte. Em regra, quanto mais uma pessoa está perto da teoria literária pós-moderna, menos ela entende de literatura, da literatura que é objeto da teoria literária pós-moderna. Certo? Então, assim... Eles são um pessoal que não tem muito conhecimento ao meu ver. Eles até tentam reunir curiosidades. Eles até tentam procurar conhecimento. Eu até vejo ali uma boa intenção. Mas eles estão defasados, infelizmente. Por exemplo... O vídeo sobre Evangelion é o melhor deles. E até em termos de conhecimento de teoria, eu não acho muito bom. O vídeo sobre Evangelion, por exemplo, é o melhor deles. Justiça já é feita. Eles fazem... Ela, eu acho que sabe até mais que ele. Mas eles fazem uma construção muito boa da narrativa do Evangelion. O que geralmente os camais não fazem. Geralmente quem analisa Evangelion não consegue fazer. Em regra, eles conseguem, de fato, estruturar bem a narrativa. Uma coisa que eles entendem mais ou menos. Só que aí eles vão tentar encontrar as referências religiosas, mitológicas, filosóficas, por trás daquilo ali. É uma confusão total. Por exemplo, eles... Aquele enredo do campo atei. Eles querem ver isso aí. Uma influência de toda aquela questão das interpenetrações dos fenômenos de Nagarjuna. Do budismo Mahayana. Nagarjuna é o grande teórico do budismo Mahayana. Mas, na verdade, o que ele queria dizer, Celso, de que o campo atei é o que dá a forma a algo. É algo que parece mais com... Em certos pontos também... Não parece ter essa referência. Não parece ter essa referência. Parece ser algo igualmente próximo, ou talvez mais próximo até, da noção de forma substancial do Aristóteles. Olha, o Anno e a turma do Anno que anda com ele, Miyazaki, etc. Não gostam muito de budismo. Aí eles tentam, eles pegam lá um texto, chamado um texto rabínico. Chamado alfabeto de Ben Sirac. Eles querem dizer, por exemplo, que Lilith entrou no imaginário ocidental por causa desse alfabeto de Ben Sirac. Não! Lilith entrou no imaginário ocidental pela cabala. Pela cabala, agroesia e outras coisas do ocultismo. Não foi por esse texto. Até o próprio Talmud, até a própria Guimarã do Talmud, é uma fonte mais importante quanto essa questão de Lilith, que esse alfabeto de Ben Sirac. Esse alfabeto de Ben Sirac foi muito importante, no caso, ele foi muito usado como fonte dessas feministas que queriam transformar Lilith em um ícone da iconografia feminista. Mas não, não foi esse alfabeto o principal vetor de transmissão desse texto, dessa figura de Lilith. Do mesmo modo, eles tentam entender essa parte psicológica do Xing, essa estrutura narrativa das saídas e retornos do Xing, da relação do reconhecimento do Xing, nessa dialética de reconhecimento do eu e o outro, eles tentam dar umas explicações psicanalíticas disso aí. Mas eles não compreendem o elemento central disso aí, que é o quê? Que é essa dialética do reconhecimento da interpretação francesa do Hegel por congêve, que é algo que o ano parece estar tratando até muito diretamente. E tem toda uma discussão que é entre o Kierkegaard e o Hegel, o Kierkegaard, claramente, com essa ideia de que... Eles até percebem que tem um certo sentido existencialista ali. Mas não serve muito bem precisar do que é que está havendo. No caso, essa questão de que a realização humana pode ser obtida ou não na existência e no imediato. Na existência... A realização humana pode ser ou não obtida no imediato. Ela precisa daquele conjunto de mediações da história até se tornar aquele absoluto, maximamente individido, que ali aparece como o mar de LCL. Você vê que eles chegam perto de entender qual é o problema, mas eles não entendem. Por quê? Porque esse povo... Existe boa intenção. Eles até veem algumas coisas. Mas, no geral, a análise não funciona. E o pior, eles não entendem nada de religião. Quando eles começam a falar sobre a questão da escatologia, percebem claramente que eles não entendem muito. O céu... Eles começam a falar coisas como o céu que está em cima, o inferno é o que está embaixo. Que são, assim... arranhados muito básicos do que é a escatologia. Então, assim... Esse canal, ele até é bom enquanto explicação de narrativa. Enquanto explicação de narrativa, ele é até bom. Por exemplo, eles conseguiram explicar razoavelmente bem o conjunto da narrativa do Evangelion. Mas... Não tem conteúdo. E o pior é que nisso aí, quando eu falo que eles não têm conteúdo, não é só que eles não têm conhecimento geral. E o fato também de que... Em especial, eles não entendem de religião. E assim... Você não entender de religião, você não entende nada. Esse é um grande erro da esquerda brasileira. Eles acham que podem entender de coisas... Assuntos complexos sem entender nada sobre religião. Por mais que você seja ateu, se você não entender religião, você não entende nem um desenho animado. E o que eu notei mais interessante, eu sinto que eles não... Definitivamente não têm... Nem mesmo muito conhecimento da teoria literária pós-moderna, que em tese é o referencial teórico deles. Então, o que eu acho do canal Quadrinhos na Sarjeta? Em resumo, é um canal regular, melhor que muita coisa que você tem por aí, mas falta conteúdo. E eu não pretendo voltar a assistir. Se vocês tiverem alguma análise deles que seja boa de discordarem, digam-me. Aliás, mas nós temos um ótimo canal de análise de anime em mangá. É o nosso novo canal, Mangatron. O link está aqui na descrição. O link está na descrição. Inscrevam-se todos. Pois um forte abraço a todos e até logo.